Bom dia, bom dia meu Brasil! Cuida! Voltar pro foco, porque não tem jeito a gente ir na vaquejada e não sair um pouquinho do foco, né? É negócio difícil. Mas o segredo é não desistir. E eu tô por cá. Iniciando minha caminhada de hoje. E tu? Já agradeceu a Deus hoje? Pois agradeça. Que Deus é especial na minha vida e na sua vida. Na minha família e na sua família. Amém? Simbora! Eita, saudade que eu tava de minha rocinha. Ó, galera. Ó o poltrinho, o sobrinho do Marreta. Como já tá bonito. Deus benze, visse? Lindo de verdade, ó. E ali? E ali? A poltrinha novinha, filha da Ternalise. Tá ali, mamando. Só crescendo a família dos pente. Olha lá. Linda é ela. E as nuvilhas, galera. Ainda não consegui vender todas, olha. Esses carioquinhos ali, quem gosta. É, a seca tá pegada, mas... Tamo mantendo num salzinho, numa aguinha limpa. Até que não tá muito feio, não. Cadê os comprador? Onde tem? É o que vendei. É, até que não tá muito feio elas, não. Invista o tempo, né, galera? Cuida, cuida. Também um bezerro desse aqui é fraco. Já tem três anos, olha o tamanho. Só dá sete arroba. Tchau, tchau. Tchau.